Música Música Não vou mais Deixa a tua lembrança Me machucar Falsas promessas Ilusão Não aguento mais Acha que foi em vão E agora eu vou partir Sem olhar pra trás Vou viver em paz Apagar da minha memória As lembranças más E não voltar atrás Música Seus arrependimentos Não mais mexe comigo Sei que eu era pra você Apenas mais um amigo E agora eu vou partir Sem olhar pra trás Vou viver em paz Apagar da minha memória As lembranças más As lembranças más E não voltar atrás Música 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 Não vou mais perder Eu vou mais perder O meu tempo O meu tempo Com você Eu vou mais perder O meu tempo O meu tempo Com você Eu vou mais perder